Olá gente amiga que assiste aí o canal Tassiso Vita no Ceará Olha só que registro pessoal, estou fazendo hoje um vídeo diferente para vocês Meus seguidores, aqui são tanques, são tanques naturais pessoal Aqui na localidade de Pedra d'Água, que faz jus ao nome Vocês estão vendo aí que são rochas Pedra d'Água pessoal, é conhecido como um dos sete sítios paleotológicos Aqui na nossa região de Itapipoca Que foi descoberto aí, fósseis de vários animais Conhecido como a megafauna São animais que viveram aqui pessoal, há milhares de anos E com o tempo esses animais vieram a falecer neste local E os seus ossos permaneceram por milhares de anos Até ser descoberto pelo homem Exatamente nessas piscinas naturais que vocês viram aqui Ali em cima tem mais uma piscina Que eu vou já subir lá E vou mostrar para vocês também Aqui mora um senhor aqui Uma família mora aqui do lado dessa piscina Por isso que vocês viram aí Até uma criança descendo ali Porque mora algumas pessoas nessa casa aqui ao lado E eu vou mostrar agora para vocês Lá em cima pessoal, como é A imagem das piscinas naturais Tá certo? Então acompanhe o vídeo Aqui de cima vocês tem agora uma visão pessoal Olha só que visão maravilhosa Aqui é mais uma piscina natural Aí as crianças aqui falaram que ela secou Mas vocês ainda conseguem ver ainda um pouco de lama E um barro mole pessoal Que ele começou a rachar Devido a água Essa água foi esgotada pelo senhor que mora aqui próximo As crianças relataram que ele pretende fazer uma piscina Então eles evacuaram a água que tinha nessa piscina Nessa pedra aliás É tanto que ele fez até um muro aqui em cima Eu já construí um muro Que é para quando chegar aí as águas do inverno Este local encher de água e se tornar uma piscina Olha só como é grande Olha só pessoal Vou descer aqui mais pertinho Do fundo da cratera A gente vê aqui que a lama secou E chegou a rachar Olha só Muito legal Essa lama não tem perigo de afundar não A pessoa pisando nela Pois tá aí pessoal Olha que legal Tem só essa poça d'água Aí o filho do dono Diz que ele vai fazer a limpeza Tem peixe ali Você colocou ou foi? Não Tem alevinos de tilápio eu acho Tem vários alevinos Colocaram aí o bichinho E muitos sapos girinos Muito legal Achou aqui pessoal Essa lama Ninguém sabe há quantos anos está aqui né E nem sabe também se é possível Talvez seja impossível encontrar até alguma coisa De fósseis né De animais aqui Como foi encontrado na outra Tinha Ossado né Tinha uma preguiça gigante Ah uma preguiça gigante Que bonito Tem um moço que Tá Pai na hora de mim né cara Tem um deserto Porque ele tem esse osso guardado Tem né Tem um pilão do osso Um pilão feito do osso É Foi encontrado também nesses Essas piscinas aqui né Osso de dinossauro Ah É bem possível encontrar mais alguma coisa Se fosse escavado aqui Tirar dessa lama Encontra né Eu não duvido que seja possível encontrar aí Alguma ossada aqui Enterrada Muito Muita lama aqui Provavelmente até chegar no final Onde seja só pedra Deve ter mais alguma Coisa enterrada aqui Olha pessoal Como o chão Rachou Aqui no fundo da cratera É possível ver até um Tipo um buraco né Que afundou Na forma arredondada né Como se tivesse algo Lá embaixo Ali também Tem um buraco Em forma de um funil Onde a água afundou E aí ficou só o barro rachado Aqui é tipo uma argila A gente pega aqui E vê que é uma argila Uma argila bem pegajosa Muito legal E as abelhas gostam disso aqui As abelhas vêm tirar esse barro Olha só pessoal Que as formações rochosas Tipo uma Uma caverna Olha só Olha só o formato que ficou Muito legal hein pessoal Impressionante aqui ó Os buracos que fica Como se fosse feito Olha só Daqui de cima pessoal A gente tem uma visão Panorâmica ó Olha que lindo pessoal São cactos aqui em cima Das rochas Ali embaixo Não sei se dá pra ver É um pé de xixá Ali na tonalidade vermelho São os frutos do xixá Pessoal Olha só Pois é meus amigos Vou ficando por aqui Tá certo Agradeço a cada um de vocês Que acompanharam aí mais esse vídeo Né Um registro aí muito importante Para a nossa história E se você quiser saber mais Sobre a mega fauna Né E os Focíferos que foram encontrados Aqui nessas regiões Né Lá no museu De Itapipoca O MUPE É possível você ver Vários exemplares Né Aqui Que foram encontrados Nesse lugar A preguiça gigante Né São vários Animais Né O tigre dentro de sabre Tem todos esses animais Lá Para você visitar Tá certo Valeu Um abraço Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau tchau Minha gente